galera tô aqui num pico que é inacreditável que é uma pedra chama indian rock e aqui dá pra vocês verem não dá pra ver direito mas cara dá pra ver se o francisco lá embaixo é uma pedra to bem no topo da pedra e aí dá pra ver meu é um puta não é muito astral aqui meditando pensa na vida olha aquilo que visu dá pra ver tudo dá pra ver a beira inteira vocês terem uma idéia do astral da tripe então é isso que eu queria mostrar pra vocês dividir com vocês um beijo